Vai, pode começar. Todos os seus inimigos Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro Que cabalga para vencer Todos os seus inimigos Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão Vale encantamento Sobre tua vida, meu irmão Está a benção do Senhor A força dos seus ofressores Nunca te alcançarão Existe uma nuvem de glória Existe uma chama que arde No teu arraial Ouve-se viva de jubilu No teu arraial Ouve-se viva de jubilu Jeová Jeová é o teu cavaleiro Que cabalga para vencer Todos os seus inimigos Todos os seus inimigos Cairão diante de ti. Cairão diante de ti 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 De onde eu te acho, caiu, 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 caiu...